Música Oi gente, e aí tudo bom? Hoje nós estamos aqui no Pão de Açúcar A gente tá com meus sobros e tal, os pais de Felipe E a gente veio trazer eles aqui Acho que vai ser a última vez que a gente vai vir aqui Então eu vou filmar pra vocês Aí os idosos têm desconto Acho que paga meia Felipe tem desconto lá no mestrado E eu não tenho desconto, vou pagar R$65 É isso aí Olha o tamanho da fila que tá aqui Aí ó, o pessoal já entrou Então você fica só esperando sair A estrutura toda na pedra Olha a fila Tudo é fila, né? Tem uma plaquinha do TripAdvice Vamos entrar agora Olha a fila que lindo Essa foi a primeira parte, né? Que a gente chega em um Aí depois a gente pegou o que vamos ir pra ir em outro Mas aqui tem outras coisas pra ver Tem o heliponto ali Tem várias vistas, né? Tem um lado e o outro Então dá pra aproveitar bem esse passeio aqui Aqui ó Agora a gente tá indo fazer uma boquinha aqui nesse restaurante Vou dar pra aqui Aí aqui as comandas já estão prontas Vocês só pegam e pagam Então nós escolhemos aqui um rep de salmão Aí veio aqui um Kiss Love Honey O Kiss Love Honey dá direito a uma sobremesa que a gente colheu Acho que foi mousse de chocolate E é isso Vamos comer agora Tem uma coisa a dizer Ali é o Aterro do Flamengo Aí tem aqui, né? Esse barquinho e tal Aí ali é o Santos Dumont, ó Aeroporto Santos Dumont Daqui a pouco vem um avião aí, por aí É isso daqui é folgou O primeiro modelo do bondinho E esse aqui é o segundo Que é o que a gente andou É desse modelo aqui Igual a esse Eu iria ficar com medo se você seguisse aqui Não sei se eu iria não Olha ali, ó O bondinho descendo Essa é a outra vista Aí o bondinho descendo aqui Aí aqui, ó É o IME O Instituto Militar de Engenharia E aqui do ladinho É onde a gente pega o bondinho E a vista é bem linda daqui Esse lado daqui Desse primeiro morro Do Pão de Açúcar Aí deixa eu mostrar aqui, ó Aí ali tem o Cristo, tá vendo? Pra você ver como a gente tá longe De casa Eu moro aqui, ó Nessa pedra aqui, ó A Barra da Tijuca Fica bem aqui Ó como a gente tá longe de casa E aqui embaixo fica A Praia Vermelha Que é uma praia bem pequenininha Vamos lá passear mais Ali o Felipe tirando Dando um ano de fotógrafo E os pés dele aqui, ó Dentro do bondinho Vai tirar foto Pronto, aí agora a gente tá indo Do outro lado aqui de novo Pra gente tirar foto Do lado que tem O Santos Dumont A Ponte Rio-Niterói Isso é bem bonito também Tem bastante água É, bem bonito Dá pra ver as duas cidades, né? O Rio de Janeiro e Niterói E é bem legal Aqui tem Já tem bastante gente, ó Aqui é Rio E aqui tem a Ponte E aqui é Niterói Aí aqui também tem Essas cadeiras aqui Que aí você pode sentar E ficar admirando aqui, ó Essa vista linda E descansar um pouquinho, né? Eu vou aqui Correr atrás do povo Que eu fiquei pra tirar foto Eu tô com o tripé Tô com a outra câmera E com a GoPro Que é a que eu tô filmando Oi, a gente já tá aqui Perto de ir subindo o outro E aqui eu vi que tem Algumas coisas, né? Tem coisa de comer Tem lembrancinha Tem banheiro aqui Aí tem Havaiana Rei do Mate O povo e os gringos Já compram as Havaiana Aqui, ó Já vai ser embora Havaiana R$40,00 Tem um bar Caprinha aqui Deve ser R$50,00 Mas tudo bem E aqui, ó Tem umas lembrancinhas Com a foto Meu Deus Que montagem que fez Gente Olha isso Eu que sou designer Eu tenho quase um troço Quando eu vejo um negócio desse Isso não é coisa que se faz Com designer, não, gente Outra vista Que é o outro morro Que tem aqui embaixo, ó Pra tirar mais foto Aqui tem meio que uma parede interativa Que aí conta a história Do bondinho e tal E é que você gira aqui, ó E vai subindo Vou descendo Aqui é porque já desceu tudo Aí se eu for girando aqui Aí vai subindo Legal, né? Eu tenho essa parede aqui Que você acha que é uma parede Mas se você abrir, ó Tem um filme Aqui tem uma parede Com os símbolos do rio, né? Tem o Biscoito Globo Aí tem os Arcos da Lapa Tem o Tucano Aqui um panfleto de uma loja Muito legal, ó Tem aqui uma réplica do bondinho aqui Já entramos E agora a gente vai sair, ó E agora a gente vai sair Tá com medo? Tá com medo? Que legal, a gente chega aqui Já tem um mural Pra você escrever o que você quiser E tem umas canetinhas que você pode escrever Acho que eu vou escrever aqui O lugar Cadê? Não tem lugar, gente F J F Coração Pronto Olha só essa vista agora Aqui é a praia de Copacabana O Cristo O outro morro do Pão do Açúcar E a gente aqui Acho esse aqui o melhor passeio do Rio de Janeiro Acho melhor do que o Cristo Porque, tipo, o Cristo tem uma vista E aqui tem várias vistas, né? Como são vários morros Tem dois lados Então acho que tudo deu Né? Olha esse mar Que coisa linda, gente Vem cá Muito linda Aqui tem essa loja Amsterdã Sauer Que vende coisa com pedra preciosa E olha que coisa linda, né? É muito, muito, muito lindo mesmo Brilha muito no Corinthians Só que É muito caro, gente Isso aqui é Você tem que passar três vidas aqui Trabalhando pra poder pagar um negócio desse Esse aqui Tá vendo? Esses dois aqui Com essa pedra aqui grande Ametista É 36 mil Só isso aí É tipo o troco do meu pão, né? Então Vou entrar agora aqui Com o seu benigno Aqui Tipo Essas coisas aqui É tudo do Nordeste De Recife, né? Esse trabalho com Barro Tudo É tudo de lá Não é nada aqui Isso aqui não é daqui Essas coisas aqui, ó Tudo Isso aqui não é daqui Isso aqui é lá do Nordeste Eles devem vender Coisa do Brasil, né? Em geral Ó Isso é daqui Isso é souvenir do Rio de Janeiro Bem bonitinho esses caderninhos aqui, ó 33 reais Não dá pra ser turista no Rio de Janeiro Olha esses Bem legais Tem uns aqui, ó No Pop Mode Mais ou menos De 100 reais De 500 Isso é 500 Misericórdia É muito Esses copinhos de sorte, ó Dá aqui 22 reais Misericórdia Tem uns livros aqui, ó Bem legais Uns quadrinhos Uns livros sobre o Brasil Sobre o Rio de Janeiro Mais uma vista aqui, ó Aqui o Cristo E o Pôr do Sol Agora a gente veio aqui na feirinha de Copacabana Que fica bem parecido do Copacabana Palace Dá uma olhadinha aqui nas coisas Pra dar uma... Pra eles comprarem, se vendem e tal Pro festival Oi, minha gente E aí, tudo bom? Então, agora Eu tô numa baguncinha aqui, ó A cama tá Toda bagunçada Que meus sogros estão indo embora De madrugada Já tá de noite, sim E eu tô aproveitando pra guardar algumas coisas Pra eles começarem a levar as coisas, né Lá pra Recife E eu achei umas coisas portuguesias aqui, ó Um livrinho aqui que o Felipe me deu Eu tô de pijama, tá? Não vou ver não Aí aqui a dedicatória Meu Deus Eu tinha 22 anos quando ganhei esse livro Ah, ele aqui, ó Que bonitinho Desculpa pela minha letra Pelo português também É, pode deixar que na próxima vez escreva em inglês no Word E recorde com Muito bonitinho, né, gente? Tem esse livro aqui que era o sucesso da época Aí ele aqui escreveu Ele me deu também Oi, Júlia Espero que goste dessa lembrancinha pelos nossos quatro anos juntos O resto é segredo Eu te amo É, Davidson Felipe 3 de nove de 2007 A gente faz aniversário de estar junto No dia do aniversário dele Que o primeiro beijo da gente foi no dia do aniversário dele, né? Prazer Tem alguns livros pra doar É, e tem uns CDs aqui, ó Que o Felipe fazia pra mim, ó Na época do... Que gravava CD ainda, né? Aí só a música que a gente gosta Esse... Ele escreveu o nome dele assim Porque era o... MSN dele Era esse aqui Tem esse... Aí tem esse aqui, ó Ainda vem com dois CDs Esse aqui, esse E o dois, ó Que chique, gente! Meu marido dá pra fazer trilha sonora Aí tem uns CDs aqui, ó Muito velho Aqui, ó Charly Brown Jr. Charly Brown Jr. Que ele gosta Link in Park CPM 22 Esse é muito antigo Isso aqui é velho demais Esse aqui é meu, né? Henson Demorei tanto pra comprar esse CD, gente Que eu não posso me desfazer dele Porque foi como... É como se fosse uma conquista Eu pedia, né? As coisas pra minha mãe Aí ela fazia assim Então tá bom Vamos fazer o seguinte Aí eu ia fazer as coisas de casa Tudinho E tal Ela sempre me dava as coisas E eu tinha que ficar fazendo, né? Até ela me dar Nunca foi assim, ah Mãe, por favor Compra pra mim Eu quero CD de Henson Que lançou agora Aí ela, ah, tá Vou comprar Nunca foi assim Lá em casa Eu sempre tive que batalhar Muito Pra minha mãe Comprar as coisas pra mim E... Sempre foi assim Eu nunca ganhei nada assim De graça Digamos assim Sempre tive que ir Por isso que eu gosto da criação da minha mãe O The Colin também, gente Isso aí Isso é muito antigo Isso aí de quando eu comecei a Namorar com o Felipe, gente É de Roti Hanson de novo White Stripes Charles Brown Jogar fora Só é bosta É... É não, eu gostei Wallflowers Black Panic Gente Isso aí de muito Antigo E eu comecei a gostar de Green Day Por causa dele Eu gostava de tudo Mas não era assim Eu não gostava assim De ficar escutando E tal Mas depois que Eu comecei a ficar com ele E ele escutava sempre Aí... Eu comecei a gostar Achei também, minha gente O primeiro livro De Photoshop Era ser essa ainda Do primeiro curso que eu fiz Porque quando eu comecei a mexer Era o Photoshop 6 Vê como é, véi Começou, véi E esse aqui é de Banco de Dados Era do meu irmão E meu irmão deu pra Felipe E a gente vai doar agora Aí aqui, ó Já obtive dentro da caixa Alguns livros meus Aqui, ó Minha pequena coleção Desse Do Nexel Eu amo esses livros, gente Amo Esse aqui, ó É o que eu mais gosto Todo mundo tem que ler Esse livro aqui O Outro Lado da Meia Noite É um livro Que tipo assim Sabe? Final surpreendente É esse aqui Vocês tem que ler esse livro Por favor Leiam esse livro Outro livro também Que eu queria indicar pra vocês Todos eles são bons Aí ele tem uma continuação Que é esse aqui, ó O Outro Lado da Meia Noite Tem esse aqui, ó Lembranças da Meia Noite Que é a continuação Mas Esse Outro Lado da Meia Noite É perfeito E outro livro Que é assim Sensacional É esse aqui, ó Da Daniela Steele Relembrança Ele é Demais 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 Vocês tem que ler Esse livro, gente Muito bom Deixa eu guardar aqui Aí tem meus livros de arte Alguns aqui De arte De design E é isso Tem aqui a cabana Tô assistindo aqui Flávia Calenda Enquanto isso Minha cama Tá muito bagunçada Hoje, minha gente Você tem noção, ó Minha bolsa da câmera Bolsa aqui Tudo Carteira Tudo aqui Então é isso Vou continuar arrumando aqui E depois vou dormir Pra acordar de madrugada Pra poder levar eles no aeroporto Tá bom? Tchau